Música Começando mais um vlog com esse barulhinho, ó. Dá pra ouvir, será? Parou, só pra você ficar roçando. Barulhinho de inchada, roçando a terra, sabe? Barulhinho de fazenda, gente. Chegamos aqui no Santa Clara Eco Resort, depois de 4 horas e meia, lá de Santos, onde a gente mora, até aqui, cidade de Dourado, interior de São Paulo. Gente, nossa, só pela estrutura aqui inicial, hein, Vini? Você já anda a 400 metros, assim, de fazenda, até chegar aqui na portaria. Já na recepção tinha alguém recebendo a gente. Já aqui no estacionamento, já tinha... Vemos docinho. Vemos docinho, já na entrada. Já chegou aqui o cara, o tio Rosquinha. Olha só que recepção, cadê ele? O tio Rosquinha tá ali, ó. Tio Rosquinha já aqui recebendo a gente. Olha aqui, tio Rosquinha. E o que esperar aqui no Santa Clara, hein? Dias alegres, né? Ah, dias muito alegres. É evento a todo momento, uma programação bem recheada para todas as idades. Muito bom, muito bom. Então é isso, uma apresentação aí do tio Rosquinha. Vamos lá conhecer mais o Santa Clara Eco Resort. Finalmente, depois de 4 horas e meia de viagem, de uns 800 pedágios, meu Deus do céu, chegamos nesse quarto gigante, gente, do Santa Clara Eco Resort. Família, desculpa, dá pra ter trazido todos vocês, aqueles primos que eu tenho lá no Nordeste. Tem até ali, ó. TV Santa Clara Eco Resort, gente do céu. Vamos lá pra varanda, eu sempre amo varandas, aqui eu acho que tem vista da piscina, gente. Olha só. Olha essa piscina, cara, que tom azul lindo a noite, meu Deus do céu. Meu, não vou esperar amanhecer pra pular nessa piscina, sabe? Eu vou lá agora, já, 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 já. Deixa eu voltar aqui e mostrar o banheiro, ó, aqui na esquerda. Banheirinho, e claro, gente, que banheiro chique. Eu ali, nossa, eu queria ter esse banheiro em casa. Banheira, claro, olha que banheira comprida. Banheira, que banheira top. Virando pra cá, a gente tem um box chique demais, hein, gente. Tipo, casa de gente rica, sabe? Tem uma luz ali, ó, onde você põe um sabonete, meu Deus do céu. E saindo aqui, virando à esquerda, tem o banheiro de verdade, vai, digamos assim. Tem um vaso sanitário e tal, tudo separado pra ninguém ver suas coisas. Pessoal, depois de tomar um banho, mas não banho de chuveiro, né? Banho de banheira, animal aqui nessa banheira, delícia. Deitei aqui um pouco nessa cama também, gostosa. Não deu vontade de levantar, só levantei, só levantamos, né, Vini? Porque a fome foi maior que qualquer coisa. Estou morrendo de fome. E o restaurante do jantar acabou de abrir, abri às oito. Eu vou detonar hoje, eu vou detonar nesse restaurante mesmo. Comer como se não houvesse amanhã, Vini. Socorro, socorro. E depois tem show ainda, né? Show de músicas dos anos oitenta. Olha que legal, toda noite tem show aqui no Santa Clara Eco Resort. Demais, vamos lá. Estou comendo um risoto aqui, quando ele veio, sério, não parece. Esse restaurante de buffet. Parece alacate, um negócio muito masterchef, né? Tem um pedacinho de crocante de parmesão. O risoto feito na hora. O risoto é uma das estações. Tem estação de aqisoba, pizza, faz massa. E fora que tem muita opção de comida por aqui, gente. Incrível, de verdade. Estou abismado com uma quantidade de comida boa, bem feita, bem gourmet. Muito bom, de verdade. Bom dia, pessoal. Começando o dia já na piscina aqui. E essa piscina é uma das piscinas aqui do Santa Clara. E ela fica aqui em frente ao nosso prédio, ó. Está vendo? Um prédio cheio de quartos, tal, tal, tal. Ih, ela é linda, né? Que ela fica na frente da lagoa. Ela é quentinha, é morninha. Então, em qualquer momento do dia. À noite, ontem eu entrei na piscina. Estava quentinha, delícia. Então, imagina, no inverno você pode vir para Santa Clara. Mas vamos mostrar agora. Vou sair para mostrar outras piscinas aqui do resort. Bom, agora aqui atrás de mim é a segunda piscina que eu estou vendo aqui do Santa Clara Resort, tá? Mais uma piscina top, dividida em duas. Na verdade, já falei, o Santa Clara Resort é o terceiro melhor resort do mundo para a família. É sensacional para a família, né? Tem muitas atividades para criança, meu. As crianças podem ordenhar a vaca. Na verdade, você que é pai, se você quiser, você pode deixar sua criança das 10 da manhã, né, Vini? Até as 10 da noite, com monitores e tudo. Crianças a partir de 3 anos. E aí você fica só relaxando aí, em casal, de boa, sabe? E se a criança for menor que 3 anos, também você tem a opção de contratar uma babá também para ficar com ela. Então, você que vem com criança, cara, vai todo mundo se divertir mesmo e você vai conseguir descansar. Mas vamos lá, deixa eu mostrar melhor aqui a segunda piscina. Vai guardando. A primeira é aquela que eu estava lá, que é em frente aos nossos quartos. É a segunda piscina. Vem cá. Terceira área de piscina aqui no Santa Clara. Piscina coberta. Está aqui atrás de mim. Bonita, sabe? Tem um vídeo, dá para você fazer fotos lindas. Quem gosta de foto... Tem uma área de hidromassagem. Área de hidromassagem. Água morninha. Olha, quem gosta de foto, né? Aqui é uma fábrica de fotos para você fazer inveja nos amigos. Vamos lá. Piscina coberta. Quarta área de piscina. É muita piscina. Tem lago ainda. É aqui atrás de mim. Essa tem um toboágua. Pode parecer de criança, viu? Mas ele segue lá para a tarde. Acho que não é muito pequeno, não. Daqui a pouco nós vamos, né, Vini? Vai ficar com medo, não, né? Ok. Quarta área de piscina. É área de piscina, porque eu falo assim, piscina, mas vai longe. De caminhos e tudo mais, sabe? Tem muita água aqui no Santa Clara Resorts. Nossa, se você vier em baixa temporada, que nem a gente está, está super tranquilo. Mesmo quando o resort está cheio, né? Não fica todo mundo apertado, todo mundo ali urinando no mesmo lugar, né? Quanto tempo você aguentaria dentro de uma sauna? Estamos aqui na sauna do Santa Clara Eco Resort. Já sabe aquele cheirinho, né? De... Eucalipto. Eucalipto. Mas acho que a gente vai no spa. Antes eu vou na sauna. Vamos na sauna agora. Na verdade, toda a sauna é muito parecida, né? É madeirinha e tal. Essa é bem redonda, ó. Toda a sauna é parecida, só que não. Olha o tamanho dessa sauna aqui, gente. Com a vista ali, uma aguazinha, uma bacina. Que top é essa sauna. Dá até vontade de ficar aqui. Dá até vontade de ficar aqui defumando, vou ficar aqui. Essa que a gente mostrou é a sauna seca, mas tem também a sauna a vapor. Vem comigo, Vini, ó. Vamos entrar na sauna a vapor. Vamos ver se vocês vão conseguir ver alguma coisa, ó. Nossa! Uh! 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 Aqui do meu lado de aí tem a academia do resort. Eu realmente admiro quem vem pra um resort e mantém o ritmo de academia, tá? Mas eu não vou não, gente. Pra mim, resort não é pra academia. Na verdade, nem em casa eu vou pra academia, né? Então nunca é academia pra mim. Preciso voltar pra academia, hein? Vamos lá pro spa. Uh! 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 Liberou o toboágua, agora vamos lá descendo o toboágua, vamos ver se é radical, acho que não, acho que não. Vamos ver se é radical, tamanho médio pelo que eu vi, né? Vamos ver se dá para dar mesmo. Pessoal, criança aqui tem muita vantagem mesmo, por exemplo, tem um restaurante aqui específico para as crianças, vou mostrar para vocês, mas tem carinha, tem umas comidinhas mais voltadas para os pequenos mesmo. Estou dizendo, você que é pai aqui vai até esquecer um pouco que tem filho, ele está muito bem cuidado e vai se divertir e ele vai esquecer que veio com os pais até. Bom, agora a gente está indo para a mini fazendinha, vamos ver, parece que dá para ordenhar uma vaca, eu já fiz isso alguma outra vez, mas fazer de novo é muito legal. Essa é só mais uma atração que tem por aqui, tem muita coisa, tem umas caminhadas que você faz aqui e chega até uma cachoeira, não sei se a gente vai fazer amanhã, tem a mega tirolesa, dá para fazer stand-up paddle, caiaque na lagoa, tem um outro ali, acho que eu já mostrei, o cara vai pendurar, tipo um tarzan, se joga no lago, tem muita coisa, gente, sério, muito legal. Entre as coisas incríveis que tem aqui no Santa Clara, uma coisa que eu achei muito boa acompanhando com outros resorts é que aqui você não precisa daquele cartão toalha, sabe, para pegar toalha, você tem que pegar o cartão, leva no lugar, pega a toalha, aí no fim do dia, depois quando você não quiser mais a toalha, você devolve a toalha e pega um cartão. Aqui não, tem toalhas espalhadas por perto da piscina, aí você pega, você pega a toalha, usa, depois joga no balde com toalhas usadas assim, sabe, nada de cartão. Outra coisa, também não tem nada de cartão de chave de porta, né, isso aqui ó, pulseirinha verde, chega na porta, pronto, já entrou. Então você não vai carregar nada de cartão, sabe, durante o dia, muito bom. Foi concorrido ali com as crianças, né, todas as crianças ordenhando a vaca, vem aí a fila de criancinhas aqui com os monitores, mas consegui ali ordenhar um pouquinho. Já ordenharam uma vaca? Já tomaram um leite que ordenharam da vaca? Vou tomar um pouquinho, vamos ver se é bom. Já tomei uns tempos atrás, mas não lembro, vamos ver. Credo, gente, coisa ruim. Não põe açúcar não pra tomar isso aqui? Acho que sim, né? Nossa senhora. Quase meia-noite, estamos voltando pro quarto agora, teve um show bem legal agora à noite, quer dizer, bem legal pra gente, não foi muito bom, né, Vini? O show de hoje foi o Qual é a Música, então que nem o programa lá no Silvio Santos, sabe? E eu e a Vini fomos os lanternas, mano, fomos muito zoados. Nossa, os lugares de todos os hóspedes, que vergonha. É, acho que ele pega quem tá na lanterna, né, tipo eu e a Vini e fica zoando o jogo todo, meu Deus do céu, que vergonha. Mas enfim, gente, desde a última hora que eu falei com vocês, acho que foi lá na Fazendinha, né, já comemos já no chá da tarde, comemos bolinho de chuva, aquele crepe suíço, jantamos à noite, o que tinha hoje à noite de bom? Tinha carré de cordeiro, cara, olha isso, que chique, num restaurante de buffet. Tinha creme de camarão, tinha as pizzas, que tem todas as horas, que são muito boas, são feitas na pedra. Hoje... Filé mignon com ervas. Filé mignon com ervas, e aqui soube, enfim. Nossa, gente, a comida daqui é tudo muito bom, mas a comida, quando você vier, você vai lembrar do que eu tô falando, a comida é muito boa. Filé mignon com ervas, e aqui soube, enfim. Filé mignon com ervas, e aqui soube, enfim.